Fala galera e no Internacional muito se fala sobre o futuro de Eduardo Cudê após o encerramento do campeonato brasileiro. Os dois candidatos à presidência, Alessandro Barcelos tentando a reeleição e Roberto Melo, candidato de oposição, se manifestaram na terça-feira sobre o treinador. Eles foram questionados sobre isso após o primeiro turno das eleições. Na sequência, trago aqui todos os detalhes no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, eu estive no estádio Beira-Rio na terça-feira, acompanhando o primeiro turno das eleições do Internacional, em que Alessandro Barcelos concorre pela situação, Roberto Melo, o candidato de oposição. E os dois foram questionados sobre isso após o encerramento do primeiro turno do pleito. Eu, inclusive, tive a oportunidade de questionar Alessandro Barcelos sobre o futuro do treinador e também, depois, Roberto Melo se manifestou na nenhuma outra pergunta que foi feita a ele. Abre aspas para Alessandro Barcelos sobre Eduardo Cudê. Não vou citar nomes. Vamos confirmar quando estiverem realmente contratados. Evidentemente que estamos trabalhando no planejamento de 2024. É um planejamento do clube que ficará para o Melo, caso ele se eleja. Respeitamos as pessoas. Respeitamos o tempo dos profissionais Barcellos, que evitou falar sobre a renovação de Eduardo Cudê nessa pergunta que fiz, que também foi extensiva a algum jogador que já estivesse acertado, por exemplo, para a temporada de 2024. Já Roberto Melo, ele disse o seguinte, abre aspas para Roberto Melo. Já me manifestei sobre isso. Sempre que é possível, a manutenção deve ser desejada. Essa pergunta deveria ser feita ao atual presidente. Cudê já poderia ter renovado. Presidente não fez esse movimento. Temos jogos importantes para terminar de forma tranquila. Não cabe a mim falar do Chacho, fecha aspas, portanto, a manifestação de Roberto Melo. Isso foi ainda na terça-feira, antes do jogo contra o Fluminense. Veio a partida de quarta-feira e Cudê, eu inclusive participei da entrevista coletiva pela Rádio Guaíba. Ele teve aquele embate com o José Alberto Andrade, repórter da Rádio Gaúcha, aquela troca de ideias entre os dois. E agora, sobre o futuro do treinador para 2024, algumas informações importantes. Se Alessandro Barcelos for reeleito para o triênio 2024-2026, é praticamente certa a permanência de Cudê. Até pela amizade muito grande entre os dois, a confiança mútua no trabalho, essa relação que se estreitou ainda em 2020, quando Cudê teve sua primeira passagem pelo Internacional e Alessandro Barcelos era o vice de futebol na gestão do ex-presidente Marcelo Meneiros. Isso no cenário de Alessandro Barcelos ser reeleito para os próximos três anos e emendar mais um mandato no Internacional. Já em relação a Roberto Melo, agora teve uma mudança no discurso do candidato de oposição. Se no lançamento da sua campanha ele havia garantido que 2024 comece com Eduardo Cudê no comando, isso já não podemos dizer que será feito e será uma certeza. Até porque o próprio Melo já disse que já se manifestou sobre isso. E também, se Roberto Melo for eleito, essa também é uma informação de Cristiano Silva na Rádio Guaíba, muito, muito bem informado, se Melo for eleito, Cudê não fica. E isso ele já disse, a informação do Cristiano, ao próprio Alessandro Barcelos. Então, os cenários estão colocados, estão à mesa. Com Barcelos, com Barcelos, Cudê fica, ele permanece. Agora, se Roberto Melo for eleito, a tendência, e a informação é também do Cristiano Silva, que falou ontem, após o empate contra o Fluminense no estádio Beira-Rio, tendência é que o Eduardo Cudê não fique no Internacional. Tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.